E aí galera, beleza? E aí, vamos gravar a nossa segunda etapa aqui do turnê Snipe Brasil Participante Robson Cell da cidade de João Câmara Representando o Rio Grande do Norte Beleza? Minha segunda prova Vamos lá dar início Vou apresentar aqui minha carabina Minha carabina CFX Royal 5,5 Beleza? Aqui é meu chumbo Minha primeira prova que eu fiz ainda agora Aqui atrás onde eu vou fazer meu disparo E aqui é o zero da treina Vamos lá fazer as medidas 1 metro 2 3 4 5 6 7 8 9 E aqui atrás os 10 metros Ok? Essa escorazinha aqui é pra ficar bem esticada a treina E aqui é meu alvo Todo intacto A data de hoje Carimbo Data Tudo intacto Beleza? Vamos lá começar Vamos dar início Vamos lá Vamos lá Vamos lá Seja o que Deus quiser Boa sorte Vamos lá dar início a prova Se Deus quiser fazer uma prova melhor do que a primeira Boa sorte 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí